Olá, meus amigos ultraalimentados, tudo bem com vocês? Como o seu nome? Nome. Não, como te chamas? Henrique Jogel. Ah, Daniel Henrique Jogel. Esse aqui é o meu sobrinho, Daniel Henrique Jogel. Coelho. Coelho, né? Hoje ele vai na cozinha com os miúdos, hoje nós estamos iniciando, vamos estar sempre fazendo vários pratos aqui com as crianças. E o meu convidado ilustre tinha que ser meu sobrinho querido, né? Então hoje nós vamos estar fazendo aqui o que? O que nós vamos fazer hoje? Bananas. Bolo de bananas, gente! Hoje é muito giro, nós vamos fazer bolo de bananas. E o meu ajudante, eu vou ser ajudante do chefe, você é o chefe, né? Você não é chefe? Então ele vai ser o chefe, eu vou ser ajudante, tá gente? Hoje quem está filmando aqui de camarame é minha irmã. Vou pedir para ela filmar aqui um pouquinho dos ingredientes para vocês, para vocês estarem vendo. Aproveitando que a gente está em casa, né? Todo mundo aí de quarentena. Então aqui eu vou mostrar os ingredientes que eu tenho, que eu vou fazer, mas vocês podem estar substituindo as farinhas, tá? Então aqui eu tenho o que? Farinha de aveia, tem semente de girassol, que você pode estar usando as amendoinhas, semente que você tiver em casa. Tem aveia em flocos grandes. Aqui eu vou usar farinha de espelta, mas você pode usar farinha integral ou farinha branca, se você tiver. Tem uva passa, ela já está de molho aqui, que eu gosto de pôr ela hidratada na receita. Tem o cacau em pó, ovos, as bananas, né? Começa a ficar madurinha, a gente não vai estragar elas. E aqui tem quatro colherinhas dessas daqui de café, de café, não é de café, essa é de chá, né? É de chia. E eu já deixei hidratando, porque a chia a gente tem que pôr hidratada nas receitas, para não se hidratar dentro de nós, né? E fazer mal, tá bom? Então, ai, deixa eu pôr meu ajudante aqui. E a primeira coisa, o que nós vamos fazer? Bô de banana. Bô de banana, mas o que nós vamos fazer? Quebrar os ovos primeiro, né? Então vamos lá. Então vamos primeiro quebrar os ovos, o Daniel vai quebrar. Primeiro tem que quebrar e pôr no potinho, porque vai que tá estragado, bendito, né? Vamos lá, Dani. Não com a força do Hulk. Vamos lá, vai. Bate aqui na peradinha. Aí, agora abre aqui, vai. Não, pega aqui no furinho, vai. Aqui onde tem um quebradinho. A mãozinha, pera aí que você vai, a varia na mão inteira. Aí, assim. Vai. Opa, o Daniel quebrou um. Não vai mais. Coloca aqui dentro da vasilha. Isso. Agora vamos para o próximo, três ovos, né? Bater, você vai, põe o dedinho no buraquinho lá. Vai, quebra. Opa, quase quebrou pra fora, mas não tem importância. Não tem importância, tá valendo, tá valendo. Vai lá, dentro da vasilha. Isso. É fiche, hein, esse menino. Vai. Isso, força. Ó, esse estourou mesmo, esse. Isso. Pronto, não tem importância, não tem importância. É assim mesmo. Vai lá. Oita, nossa, essa receita vai ser boa hoje, gente. Vou pegar um paninho pra limpar a mão dele, enquanto ele se vira. Pera aí. Ele já foi esperto, já foi esperto. Arrancou a tigela lá de dentro. Não tem importância, né, Dani? É assim que se aprende, né? Aí, vem aqui, Cris, que é esperto, pra gente filmar, tá? Então, o Daniel, quantos ovos você colocou aí? Um, dois, três. Três ovos, isso mesmo. E a gente vai usar açúcar, eu vou usar esse açúcar mascavo, tá, gente? Não precisa de pôr muito, vamos evitar açúcar, né, que corpo inflamado aí, gosta muito de açúcar. Então, eu vou estar usando açúcar mascavo, vocês podem estar usando a demerara. Se de tudo não tiver, usa branca, mas usa pouco, porque a banana já tem doce, a uva passa já tem doce. Então, eu vou estar colocando aqui uma... Vai, conta com a tia. Um. Duas, dois, três, quatro. Quatro. Então, vamos estar colocando quatro colheres de sopa de açúcar e agora vamos misturar a gema. Vai, vai, agora mexe. Agora mexe, loirinha, mexe, mexe. Agora o Daniel vai mexer, tá? Agora o Daniel mexeu, ó, conseguiu misturar, né, os ovos e o açúcar. Aqui eu tenho uma chávena, mas é uma chávena pequena, tá, gente? De uns 150 ml. Eu vou estar colocando o óleo. E vocês podem estar usando o óleo que vocês quiserem. Óleo de coco, óleo de girassol, né? Procura usar um óleo mais saudável aí. Então, Daniel, agora nós vamos deixar de ladinho aqui. Já que... Ah, vou colocar já a chia, tá? As quatro colherinhas aqui de... Um. Já tá molhada, ela já vai se misturando. Três. Quatro. Já voltei. Já foi, misturei um pouquinho, Daniel. Então a gente tem o ovo, o açúcar, o óleo. Já tinha dado uma misturada aqui pra elas ficarem no óleo. O óleo. Isso. E agora vamos deixar aqui descansar um pouquinho. Vamos picar as bananinhas, né? Ah. Aqui, eu coloco a água. Eu já descasquei. Na massa eu vou colocar três bananas, tá, gente? Não tem importância esse fiapinho aqui, não faz mal nenhum. Eu tinha deixado uma faquinha aqui. Deixei uma faquinha meio, né, gente? Pra proteger eles. Uma faquinha com pouca serrinha vai mais pra frente. Aí você vai picar a bananinha, tá? Isso. Vai picando. Enquanto você pica essa daí, a Titi vai picando essa, ó. Na receita, gente, aquela que a gente vai colocar ali na massa, Então a gente vai cortar ela de cubinho, tá? Um cubinho maior, não muito pequeno. Tá, Malu? Isso. Vai te cortando. Vai cortando. Enquanto isso, você vai não deixando eles brincar ali. Depois você acaba repicando. O que vale é a emoção aí deles estarem ali ajudando a gente. De se sentir útil, né? Também na cozinha. Tá? Então eu vou picar toda a banana assim. Três bananas. Ela aí tá cortando em fatia, mas depois eu vou aproveitar e picar também. E depois, por último, essa daqui tá mais amassadinha, eu vou aproveitar também. Não deixa eu perder nada. Eu vou deixar duas bananas depois cortadas em rodelas. Kiki, 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 ai! Tô, parabéns! Pera aí. Daqui a pouco nós vamos colocar. Cortadas em rodelas, porque depois nós vamos colocar uma em cima de cada queque pra enfeitar. Tá bom? Então, enquanto a gente pica, vocês aguardem um momentinho. Vamos ver? Uhum. Lindão. Lindão, detecido? Sim. Hum! Aê! Vou ficar namorando? Pronto, é? Então vamos lá. Eu tenho que namorar, né? Uma coisa mais boa é fazer boa de namorar. Então agora o Dani já misturou, né? Então agora o que nós vamos colocar, Dani? Uma xícara de aveia, de flocos grandes, tá gente? Pode colocar tudo. Isso. Aí agora o que a gente vai fazer? Uma xícara de aveia, mais farinha de aveia. Uma dica que eu quero deixar pra vocês é que aqui, por exemplo, a gente compra um pacotinho de aveia, dessa... pode pôr tudo, filho. De flocos grandes. Peraí um pouquinho. A gente paga aí tipo 50, 60 cêntimos. E a farinha de aveia, às vezes a gente paga mais que 1 euro no pacote. Então não faça isso, ó. Compra esse daqui, né? Eu pago aí uma média de 50 cêntimos no pacotinho. Depois é só triturar no liquidificador e vira farinha de aveia. Quando você quer mais fino, você usa fino. Espera aí só um pouquinho. E você tem aí... é uma forma mais barata, né? A farinha, vamos dizer, mais barata aí de usar. O Daniel já misturou, ó. A farinha de aveia, a farinha grossa, né? E essa daqui é a farinha de espelta que eu tô usando, tá? Mas se você não tiver em casa, pode ser a farinha branca, pode ser a farinha integral. Procurou se você puder usar alguma coisa integral, tudo bem. Mas se não, pode ser a farinha da sua preferência. Agora vamos colocar aqui. Aqui eu tenho uma chávena também de sultanas. Aqui chama sultanas, né, gente? Fala uma passa. Vou colocar aqui pro Daniel misturar. Eu deixei hidratando também. E agora eu vou colocar... Aqui é o cacau em pó, tá? 100%, sem açúcar. Vou tá colocando duas colheres de sopa cheia, tá, gente? Então vai ficar a criança que meio que torce um pouquinho o nariz. Ah, eu não gosto de bolo, de banana, bolo integral, esse tipo de coisa. Você fala que é bolo de chocolate e fica tudo certo, né? Então a gente agora vai acabar de misturar aqui. Ó, fica um bolo meio mais firmezinho, né, Dani? Sim. Então aqui, ó. Ficou um pouco firme? Eu deixei aqui uma chávena. Essa chávena aqui minha, ela tem 150ml. Não é das grandes, que eu tô fazendo uma receita pequena. Então aqui, ó. Ficou meio firme. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma pingadinha só, um pouquinho de água e você vai decidir meio que a textura que você quer do seu bolo. Isso, mexe, mexe. Então aqui, agora eu vou... Enquanto o Daniel tá mexendo, fica meio grossinho, meio firme mesmo, eu vou colocar as bananas que a gente picou, tá? Enquadradinho. E vamos ali, aderir ali a nossa massa. Agora vai ficar mais difícil de mexer aí, né? Enquanto eu vou incorporar tudo aqui pra vocês, já já a gente volta, tá? Então, o Dani acabou de mexer tudo, né Dani? E o que que eu coloquei aqui a mais, gente? Eu coloquei uma colher de sopa de fermento em pó e depois coloquei sementinha de girassol também, tá? Se você não tiver muita importância. Agora, espera que isso daí não vamos colocar na massa. Espera um pouquinho. Agora nós vamos fazer os queques, tá? Eu vou usar forminha de... Aqui a gente fala queques, no caso, mas como chama no Brasil? É cupcake, né? No caso. E o poe folho. Calma. Se você colocar ela só assim na assadeira, a forminha vai abrir, tá gente? Então você tem que pôr dentro de uma forminha de metal ou de silicone. Um forno. Um forno. Isso, um forno. Calma. Aí agora eu vou colocar aqui de colherada em colherada, né? Não, isso é um pouquinho. Eu, calma, vou montar uma pra o pessoal ver. Não precisa de encher muito a tena boca, senão ele vai ficar derramando, tá gente? Eu vou colocar duas aqui pro Daniel montar, senão ele vai botar um ovo, né? Vai botar um ovo? Então, ok. Aí depois pra enfeitar ficar mais bonitinho, vai fazer assim, ó Daniel, ó. Vai colocar um pouquinho de aveia. Vai, coloca aqui em cima dessa. Em flocos, assim. Isso. Vai ter que pôr espalhadinha. Isso. Aí vamos colocar... Bananas. Bananas. Uma rodelinha em cada um, tá? Bananas. Não, é pra comer não. Vai colocar uma rodelinha em cada um, assim, tá? Se você, se as crianças aí da sua casa não gostarem de canela, não coloca. Aqui em casa não tem muita importância, eu vou colocar em algumas e em outras não, tá? Deixa a tia pôr, esqueci que tem um buracão. Aí eu vou pôr um pouquinho de canela, tá bom? Então vamos fazer isso em todos, ok? Então dá um beijo. Consegui colocar todos os queques aqui, o Daniel vai. E a festa, né gente? A bagunça vale tudo nessa hora. Vamos lá, vamos colocar a aveia na nossa queque. Vai, vai, vai. Mágica, né? É mágica que nós estamos colocando? É mágica do quê? Mágica pra ficar? Forte. Forte. Forte que nem o quê? Que nem o leão? Forte que nem o leão. Ficou bom? Colocou. Agora vamos colocar a banana, vai. Sim. Uma banana em cada, vai. Sim. Uma banana em cada. Vamos lá. Isso. Que lindo que vai ficar nosso queque, hein? Uhum. Tá ficando show? Sim. Você gosta? Uhum. É bom, né? Coloca uma. Agora a tia vai pôr no canela, nas outras aqui. Vai de pôr, vai pôr. Enquanto o Daniel faz uma parte, a tia faz a outra. Deixa um sem canela pra mãe. A mãe não gosta de canela. É bom, vamos pôr em todos que der. A mãe não come, ah. Aí, eita, aquele foi demais. Força, força, força na peruca. Vamos acabar, vamos acabar. Vamos acabar. Esse tec vai ficar demais, vai. Falta a última. E as bananas que sobraram, a gente pode o quê? Segura uma aí. Dá uma pra mim. Tá lindo. Uhum. Vamos comer. Agora forno. Daqui a pouco vamos experimentar nossos queques. Uhum. Titi. E daí? Agora nós estamos experimentando nosso queque. E daí? Ficou bom? Sim. Daniel, eu tô tentando descascar o dele aqui. Deixa eu ajudar. Uhum. Tirar a casquinha. Né? Uhum. Tirar a casquinha, vai. Eu quero comer isso. E daí? Ficou bom? Não. Morde aí pra o pessoal ver que ficou bom o queque. Eu quero que a sementinha. Ah, você não quer a sementinha. É a aveia. Ah, que cara de peido. Hum, 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 hum. Eu como toda a sementinha. Vai, morde aí pra o pessoal ver que ficou bom o queque. Morde. Fala, gostou do queque? Foi bom cozinhar? Aham. Então fala um beijo, nutri alimentado. Nutri alimentado. Nutri alimentado. Dá tchau, pessoal. Tchau. 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 Fala bye bye. Bye bye. Olha pra eles. Bye bye. Manda beijo. Fala. Até a próxima receita, fala. Até a próxima receita. Até a próxima receita, gente. Experimenta aí com os miúdos e compartilha esse vídeo. Depois deixa aí nos comentários como é que foi fazer com os seus miúdos aí de casa. Grande abraço a todos. Matanê. Beijinhos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.